E para os trabalhadores que moram em São Paulo, eu resolvi homenageá-los com uma música que tem um título especial. Cada prédio em São Paulo construído tem o sal do suor do nordestino, especial para esses guerreiros que ajudaram a construir essa grande metrópole. Mais ou menos assim, um trechinho à capela. Diante da grande imigração nordestina para a terra bandeirantes, São Paulo estava bem distante de ser a potência da nação. O povo da nossa região fez São Paulo tomar outro destino. E agora em todo o chão latino, seu primeiro lugar é garantido. Cada prédio em São Paulo construído tem o sal do suor do nordestino. Nordestinos constroem casas belas, ganham pouco fazendo construções, Fazem casas bonitas e mações, só não tem a direito a morar nelas. Vão morar nos barracos das favelas, onde a voz da esperança é com o hino. E no lugar pobre, humilde e pequenino, mora o homem de bem quase escondido. Cada prédio em São Paulo construído tem o sal do suor do nordestino. Eu que vim a São Paulo imaginando que encontrava a fortuna e a riqueza, Mas no fraco transporte da pobreza, continuo até hoje viajando. Trabalhei de servente transportando ferro, pedra, cimento e bloco fino. Construí catedral, alta e sino, hospital e cadeia pra bandido. Cada prédio em São Paulo construído tem o sal do suor do nordestino. Quem passar em São Paulo o dia inteiro vai ver gente de capa, bota e luva, Que parece um carreiro de saúva, transportando o besouro ao formigueiro. Todos correm em busca do dinheiro, da corrida anual do seu destino. Imigrante cansado e peregrino, solitário e tristônio arrependido. Cada prédio em São Paulo construído tem o sal do suor do nordestino. É preciso ensinar nosso povão a exigir muito mais dos nossos governantes, Que acabem com as cenas humilhantes que nos ferem diante da nação. O nordeste precisa irrigação, indústria, saúde e mais ensino. Esse chão de errante peregrino merecia ser mais reconhecido. Cada prédio em São Paulo construído tem o sal do suor do nordestino. Nordestino valente e lutador, pela seca terrível e escurraçado. Por ser vítima da seca é obrigado a deixar quem lhe trata com amor. Deixa a terra que tem a sua cor, sapecada do sal esmeraldino. Troca a cor do vermelho purpurino, por um cenário opaco e poluído. Cada prédio em São Paulo construído tem o sal do suor do nordestino. Não saiu toda não, mas saiu quase toda. Feliz dia do trabalhador aí para todos os trabalhadores nordestinos que moram em São Paulo. Valeu, abraço e que Deus nos abençoe. Tchau. Tchau.